Fala galera, voltei com mais um vídeo, mas antes de tudo, já vai deixando seu like aí nesse vídeo Porque se batermos 10 mil likes neste vídeo, vamos aí ó, distribuir um gift card pra vocês Então não vacila, chega junto no like, mano, 10 mil likes, eu sei que vocês conseguem E vamos ganhar, é claro, um gift card, quem não quer um gift card de 100 reais? 100 reais é muita gema Então estoura o seu like, deixa o seu like aqui embaixo, compartilha no Facebook, Twitter, Whatsapp E pra todo mundo do seu clã, pra ganhar um gift card e quem sabe aí na hora que você clica no like Você ganha uma carta lendária E agora vamos para qual você escolhe no Clash Royale Então, bora pro vídeo O que você prefere? Chegar a liga maior campeão do Clash Royale Ou assistir o Mundial de Clash Royale Lá em Londres, rapaziada É uma bela de uma dúvida geraria aí na cabeça de vocês E com certeza daria um trabalho Mas qual você escolheu? Já comenta aqui embaixo, deixa aí embaixo Número 1 foi tal, número 2 foi tal Número 2 foi tal E aí eu vou saber o que você prefere em cada uma das situações Mas o que você prefere? Ganhar 3 baús lendários ou chegar aí à Arena Lendária? Qual você prefere? Escolham aí, já comenta aqui embaixo nos comentários Deixa aí qual a sua resposta Porque eu quero saber o que você prefere Arena Lendária ou baús lendários, rapaziada Comenta aí, rapaziada Mas não esquece, deixa o seu like pra garantir aquele gift card E agora, o que você prefere? Chegar aí ao nível 13 agora Ou ter aí uma carta full a sua escolha Qual você escolheria? O que você prefere nisso, cara? Level 13 ou uma carta full a sua escolha? Já deixa o seu like aí, rapaziada Tem gift card pra vocês se bater a meta Então não vacila E vai comentando aqui embaixo qual você prefere, rapaziada Então, bora pra próxima dúvida O que você prefere? Criar um emote a Supercell Autorizar você a colocar no jogo Ou ganhar 10 mil gemas na sua conta? O que você prefere, rapaziada? O que você preferiria? Criar um emote e ver ele dentro do jogo Ou ganhar aí uma quantidade de 10 mil gemas Na sua conta, rapaziada? É uma boa dúvida Mas e aí? O que você prefere? Vamos pra próxima? Então, tá na tela O que você prefere? Ganhar um torneio E aquele balzão do torneio Ou aparecer na TV Royale? O que você prefere? O que você escolheria? É... Dúvidas boas, né rapaziada? E aí? O que você prefere? Coloca aqui embaixo Comenta aqui embaixo O que você prefere em cada uma das opções E também comenta o que você acha que eu devo trazer nesse próximo O que você prefere no Clash Royale Pra gente poder trazer aqui pra todo mundo falar o que eles preferem Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você gosta dessa série Já deixa, já estoura aquele like, mano Estoura o like E deixa aí, ó O seu like pra ganhar um gift card, mano Porque bateu a meta Gift card 10 mil likes A gente ganha aí um gift card de 100 reais E é claro, você pode ganhar também aquela sua carta Lendária, favorita De graça no baú De prata, imagina? Isso é louco, irmão Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você curtiu, já se inscreve no canal Tamo junto, é nóis Um abraço É nóis E hoje nóis grita pra revidar Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida me